A família e amigos da estudante Maria Eduarda, que se machucou dentro da escola, no ensaio de ginástica, estão neste momento na porta do hospital para fazer uma oração pela recuperação dela. Quem está lá é o repórter Douglas Fernandes. Boa noite, Douglas. Já começou? Boa noite, PH. Boa noite, Magno. Boa noite para o pessoal de casa novamente. Não, por enquanto a família está aguardando aqui a chegada de mais amigos e mais parentes, porque foi combinado por volta de sete e meia para dar, inclusive, tempo que a pessoa saia do trabalho, vá em casa, tome um banho e venha aqui para a porta da recepção do Hospital de Urgências de Goiânia. A Maria Eduarda já está internada, completa hoje 39 dias. Ela foi retirada a sedação dela e agora o tratamento começa a evoluir. Inclusive, eu estou aqui com o pai e a mãe que vai dar mais detalhes para a gente, né? Seu João, porque vocês estão com o coração um pouco mais aliviado em ver a evolução da Duda. Como que ela está? Boa noite. Verdade. Hoje eu vim visitar ela, minha esposa vem todos os dias, e então nosso coração já está um pouco mais aliviado pelas últimas notícias que nós tivemos dela. Ela está já respirando esse final de semana para cá com respiração espontânea, né? Estão tirando toda a respiração mecânica dela, então ela está respondendo bem. E a parte neurológica, eu conversei um pouco com a médica, ela me antecipou, é aquele choque de realidade que a gente não esperava, mas tem, é o processo, é normal. Que futuramente ela é um bebê hoje, do jeito que ela está, ela é um bebê. Então a gente vai ter que fazer esse tratamento e reabilitação dela todinha, que é longo. Ela falou assim, é um longo, mas que a gente está muito esperançoso, graças a Deus. Ana Cisiane, explica para a gente como que vocês receberam essa atitude dos amigos, né? Da Duda, em vir para cá, fazer essa corrente positiva de oração. Fiquei muito feliz, o coração cheio de alegria, por assim, todo mundo vai reunir, fazer esse grande clamor, não só pela Maria Eduarda, mas por todos que estão aqui internados, e motivar, né? Passar energias positivas para a Maria Eduarda. E não vem sendo fácil também para a família. Não, não vem sendo fácil para a gente, igual estou todos os dias aqui acompanhando esse processo. Não é fácil, eu estou sendo guerreira, ela também. Coração de aço, agora no momento, eu estou com coração de aço e minha filha também. O senhor, por enquanto, não tem expectativa de quando ela vai deixar o hospital, a gente espera que em muito, em breve, só que a partir do momento em que ela melhorar, ela vai precisar de um tratamento mais específico, né? Com certeza, é isso que a gente espera, né? Porque foi, a gente não tem condições de manter um quarto UTI, que é o tratamento de reabilitação dela, ela vai precisar de reabilitação do CRER, do tratamento em home office também, home care, desculpa. Então, a gente vai ter que correr atrás de tudo isso aí e ver com o hospital como que vai ser, o que vai estar nesse laudo que os médicos dão. É um tratamento completo. É um tratamento completo, que tem a parte de medicação, de alimentação dela, que também é via sonda. Então, tem todo um processo aí. E a gente, nós sabemos que é longo, mas estamos esperançosos que vai dar tudo certo. E a gente, o pessoal de casa também, torce pela recuperação dela o mais rápido possível. Então, daqui a pouquinho, às sete e meia, o pessoal vai fazer aqui uma grande corrente de oração, né? Para mandar energia positiva para a Maria Eduarda. Eu volto com vocês. Obrigado pelas informações, Douglas Fernandes. E funciona, né? Você vê os pais muito esclarecidos, muito otimistas, muito confiantes, né? Com muita fé. Com muita fé, desde sempre. Com muita fé, né? E cercar dessa energia toda de amigos, de parentes, ajuda demais. Exatamente. Funciona demais. E ela é jovem, né? A gente tem certeza que ela vai se recuperar bem.